Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, meu forte abraço! E vocês quem não é inscrito, tá chegando agora, seja bem-vindo, tá bom? Eu quero mostrar pra vocês hoje o processo de como é fabricado queijo coalho manualmente. Sabemos que hoje temos máquinas pra fazer o queijo, ok? Mas esse que eu vou mostrar agora, ele é feito manualmente, ainda é tradição antiga ainda, onde as pessoas pegam lá o leite, põe numa vasilha, põe o produto pra fazer essa coalhada, depois ele pega um pouco do soro dessa coalhada, põe pra ferver e depois põe dentro da coalhada pra o queijo ficar tipo que o queijo cozido, chamado-se pra cozinhar a coalhada e o queijo ficar bem mais resistente, ok? Vamos lá pra o processo, espero que vocês gostem. No final do vídeo, se gostar, não esquece de deixar o seu like pra fortalecer o canal e se inscrever. Se caso você se inscrever, ativa o sininho, tá bom? Então, vamos lá pra o vídeo. Olha só meus amigos, vou mostrar pra vocês hoje como é que se faz aqui o queijo. Primeiramente, ó, um pano limpinho, vem o leite aí acuado, certo? Olha só gente, então aqui ó, esse aqui é o produto que usa pra fazer a coalhada, pra coalhar o leite, pra poder fazer o queijo. Esse aqui, antigamente se usava o coalho de boi, agora já vem aqui industrializado, é bem mais prático, tá bom? Aqui ó, ele usa pra 10 litros de leite, ele usa uma medida dessa aqui, ó, já me deu aqui, ó, e duas de água, dessa aqui também, ó. Esse daqui é o cloram, que a gente bota antes do coalho, pra dar mais rendimento no leite. É outro produto. Aqui vem o coalho de boi, só que já é industrial, não é mais que a gente faz, não. É o mesmo coalho, né, o cheiro é o coalho de boi. Aí a gente faz, aí aqui, a gente mexe, mexe mais ou menos um minuto. Aí deixa, bota ele pra parar. Aí aqui com 20, com 10, 15 minutos, já tá coalhado, aí é onde é outro processo, pra quebrar a coalhada, pra poder fazer. Olha, aqui a coalhada já caiu, aí agora tem que ter esse processo, aí tem que dar tudo em claro, com o oncho, com o palco, pra poder virar o soro. E aqui tem o queijo cru, só que aqui eu vou fazer o queijo cozido, queijo amarelo. Tem o queijo cru, com 9 litros, você faz um quilo de quilo. Esse daqui tá sendo 10 ou 11 litros pra fazer um quilo de quilo. É um processo mais lento, cozinha mais, pra poder fazer a coalha. E aí aqui, ó, vai tirar esse processo aqui, tirar esse sorozinho, aí criando, você tirando. O soro tá saindo pouco, aí pra eu tirar o soro mais rápido, eu vou, eu tenho botado uma água no fogo. Ó, eu botei água no fogo, pra eu tirar o soro mais ligeiro, eu tenho que botar essa água morna dentro, a coalhada vai, baixa, é mais fácil você tirar mais rápido o soro, ó, é o soro, a coalhada, ó, se você botou que a coalhada não quer a coalhada tá gelada, aí ela esquenta um pouco, aí a coalhada baixa, aí vai fazer rápido de você tirar o soro. Aqui eu tiro um bocado desse soro, retorno, vou encher na vazia, boto, levo pro fogo, aqui vai pro fogo, pra ele esquentar, pra quando eu tirar a coalhada, quando eu tirar o soro, tá dentro de novo pra fazer a coalhada. Olha como ficou mais fácil de tirar o soro, mais ou menos, mais melhor ainda, porque a coalhada vai baixando e o soro sai, você tira mais rápido. Só que você bota, só água morna, não bota frevendo não, já o soro, quando você vai botar pra coalhar, use a coalhada, tem que ser com frevendo. Acabando de tirar o soro já, tá virando só a coalhada. Aí aqui eu vou tirar mais um pouquinho, pra poder quebrar essa coalhada aqui, pra botar o soro quente, pra que é o quarto, é onde eu vou, vou cozinhar o queijo, pra virar o queijo cozido. Porque quando é o queijo cru, aqui bota só a coisinha d'água morna, o soro só morno, só pra endurecer mais a coalhada, mas eu não, faço o meu cozidozinho, aí vai por a pessoa, tem gente que gosta de queijo cru, tem gente que gosta de queijo cozido, mas o meu é pouquinho, só tem umas freguesiaszinhas, já leva pro pessoal, já tudo conhecido, só quer só com gelo, é mais sal, bávio. Aqui eu já tirei o soro, tem aqui um pouco, que eu vou deixar o soro ferver, pra poder botar dentro do coisinha. Olha só, como o rapaz falou, aqui ó, ele pegou um pouco de soro, colocou pra ferver, aí depois que só estiver fervendo, ele vai pôr dentro da coalhada, pra cozinhar essa coalhada, né, porque o queijo aqui, gente, não é queijo cru, é queijo de leite cozido, tá bom? Pronto, aqui eu já vou com outro, o soro tá pregando, porque tá com maçã, pra poder cozinhar esse soro, cozinhar esse queijo. Aí é o outro processo, vai o mais soro, o ovo, na mesma panela, pra quando eu botar ele na preta, botar no soro, você tem que novo, pra cozinhar, vocês vão ver daqui a pouco. Tô quebrando ela todinha, pra ela cozinhar inteira, se você não quebrar assim, ela não cozinha inteira. Quebra ela todinha, pra poder ela ficar toda cozinhadazinha. Tá, hein? Pronto, olha. Olha, aqui já cozinhou, aqui eu tiro a metade desse soro, e aqui eu vou botar o sal, se botar, deixa eu botar com todo o soro, pode inventar sal, aí não precisa deixar todo o soro, o soro que você botou tem, aí agora eu tiro a metade, fica um pouquinho, pra poder pegar o sal, aqui ó. Aí aqui eu vou, porque a pessoa que já não tem a medida, mais ou menos assim, é pra 10 litros de soro, eu já tenho a medida, aí já bota, aqui tá mais ou menos 20 litros de leite, eu boto dois punhados, já dá pra assarar o queijo, sabe mais ou menos como é que tá, aí que eu vou quebrar, pra misturar o sal, com o queijo, quebra aí todinho, pra ele ficar todo, um tipo só a coalhada, pra poder pegar o sal, e todo o queijo. Olha só gente, então aqui já tá pronta a coalhada, e o queijo tá pronto, só falta prensar, pra tirar o soro. Botou o sal, aí se ficou muito salgada, gente, só é pegar um pouco do soro, volta pra dentro, que aí já fica, aí ela já acaba mais o sal, quer ver se você erra na ponta de sal, porque tem gente que não, se bota já tem um totalzinho de sal, mas se esse soro aqui tiver demais, ele fica pouco sal, se ele tiver menos, ele fica com mais, aí eu não faço isso, se eu provar eu sei, se tá salgado, se não tá, se ele tiver pouco, só pode mais sal, se ele não tiver salgado demais, eu boto o soro pronto, ele já vai pro normal, que é pra ficar. Vocês entenderam né gente, vocês entenderam né, ele faz assim, ele põe o sal, quebra a coalhada, depois, de pronta, ele vai provar essa coisa, porque aqui já tá pronto, ele vai provar, ok, no que ele provou, se tiver em sorso, ele põe mais sal, se ficou salgado, ele, se ficou salgado, ele põe soro, vai tirar esse soro, pra poder ficar normal, ele como já faz, ele sabe certinho, como é que fica, o queijo. Olha só, a forma dele aqui gente, é um cano PVC, as paredes aqui, meio centímetro, furadinho, pra sair o soro, esse aqui, é a forma do queijo redondo, pra o queijo quadrado, é a forminha de madeira, tá bom? Olha aqui, a forma quadrada, certo? Põe um tecido por dentro, e enche de coalhada, põe na prensa, vamos já pra lá. Olha só, aqui é a forma, colocou um tecido, enche de coalhada, depois é só, levar pra prensa, vamos lá pro processo. Olha só, quando imprensa, o soro sai por esses buracos, saquinhos, viu? Aqui olha só, chegamos na prensa, ok? Olha só, e vai imprensando aqui, é uma bolsa de madeira aqui, Olha, vai rosqueando, e o soro vai cair. Eu já dei uma peito, na mesma hora, você pega, vira, eu boto dois panos, pra poder, porque o grosso é por baixo, pra puxar mais, eu boto outro por cima, que é pra, ser fino, a gente usa só um pano, pra poder, não pegar no leite, no queijo, olha, já tá feito, aí vai pra poder, vira pra sair o soro, mais bem saído, você já vira ele, a outra peito, a outra peito, e aí aqui é mais um processo você deixa passar aí uns 10 minutos e aí quando passar uns 10 minutos tem um soro no fogo frevendo você tira aí da forma bota dentro de uma vazia quente deixa passar mais ou menos uma meia hora a forma vai dar mais soro quente duas vezes aqui está quente aqui eu só vou botar na forma de novo quando esse soro esfriar quando o soro esfriar você bota na forma de novo dá umas três quatro viradas para sair o resto do soro e aí meus amigos gostaram se gostaram não se esquecem se inscreve e ativa o sininho para os próximos vídeos cair diretamente para vocês um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau